Olá meninos e meninas do quarto ano, eu sou a professora Schillen da escola estadual professor Chico Dias de Divinópolis. Hoje estou aqui para falarmos sobre a quarta semana de Geografia do PET 6. Nessas quatro semanas o PET trará atividades sobre o campo e a cidade. É importante saber a importância do trabalho no campo e na cidade, além de reconhecer que essas atividades são interligadas, ou seja, uma depende da outra. Nesta semana você vai reconhecer a interdependência que existe entre o campo e a cidade, ou seja, a importância da relação entre estes espaços. Campo e cidade, espaços integrados. Todos os dias as áreas urbanas recebem das áreas rurais alimentos e matérias-primas utilizadas nas indústrias. A soja, o trigo, o leite, o couro, o algodão, os minérios e tantas outras. Entretanto, o campo não produz tudo o que seus moradores necessitam para desenvolver seu trabalhar e viver. Eles precisam de roupas, calçados, utensílios domésticos, medicamentos, além de equipamentos, máquinas e outros produtos industrializados. Muitos desses produtos são fabricados e vendidos nas cidades. Os moradores das áreas rurais também necessitam de serviços de atendimento médico, hospitais, universidades e serviços bancários que estão localizados nas cidades. Vejam, fotografia 1, colheita de feijão no campo. Fotografia 2, feijão utilizado na alimentação de pessoas da cidade. Nas próximas imagens, vemos fotografia 1, linha de montagem de tratores na cidade. Fotografia 2, trator utilizado no campo. O turismo rural também é uma das atividades econômicas não agrícolas da zona rural. Consiste na prestação de serviços que envolvem atividades de lazer. Essa atividade valoriza o ambiente e a diversidade cultural e é uma alternativa para complementar a renda das famílias no campo. Atividade 1. Leia o trecho desta letra da canção e depois faça o que se pede. Uma coisa puxa a outra. Sem o braço do caboclo, não existe produção. Nem arroz e nem feijão. Sem auxílio da lavoura, não vai nada para o fogão. Que atividade rural foi citada na letra da canção? Justifique sua resposta. Vemos que se trata da colheita, pois mostra o trabalho braçal do homem do campo para levar o arroz e feijão para as pessoas. Letra B, explique os versos. Sem auxílio da lavoura, não vai nada para o fogão. Significa que sem ter alguém que faça a lavoura ou colheita, não terá comida para as pessoas. Atividade 2. Leia o texto e observe as fotografias. Modos de vida. O texto a seguir cita alguns exemplos de mudanças nos hábitos de pessoas que moram no campo e nos hábitos das que moram na cidade. A distinção entre o que é urbano e o que é rural é muito complexa, pois não se pode concordar que as áreas rurais sejam relacionadas apenas ao atraso e ao rústico e que as cidades contêm apenas os símbolos da modernidade e de atividades tipicamente consideradas urbanas. Hoje o campo é dotado de vários serviços e atividades que até pouco tempo atrás eram exclusivos das cidades como energia elétrica, conexão via satélite, como a TV a cabo e a internet. E a presença da própria indústria, por sua vez, na cidade se fazem presentes o estilo country da moda, nas músicas sertanejas, em festas juninas e em feiras agropecuárias. Vejam, produtor rural utilizando a internet do campo e colheita de hortaliças do produtor Esmeraldo Machado dos Reis, Uberlândia, Minas Gerais 2020. As imagens exemplificam situações mencionadas no texto? Por quê? Podemos dizer que sim, pois mostra o homem do campo utilizando as tecnologias ditas da cidade e também mostra o homem da cidade com sua pequena horta em meio à urbanização. Atividade 3. Observe a tela e depois responda as questões. Letra A. A tela apresenta uma paisagem rural ou urbana? Podemos dizer que se trata de uma paisagem rural, pois não há urbanização como casa, prédio, ruas, entre outras coisas da cidade. Letra B. Que tipo de atividade está representada na tela? Ao lermos a legenda, podemos notar que se trata de uma barreira, ou melhor dizendo, uma colheita de uvas. Letra C. Você conhece o produto cultivado? Sim? Não? Marque aí. Já provou? Sim? Ou não? Letra D. Na indústria, essa fruta pode ser utilizada como matéria-prima para a fabricação de quais produtos? Suco, geléia e doce, vinho, vinagre, combustível, roupa. Bom, entre todos esses, eu só não conheço roupa feita com uvas. Os demais produtos, todos já se encontram em comercialização no mercado. Querida criança, estamos finalizando mais uma etapa de atividade. Esperamos que você tenha feito com muito empenho e dedicação. Até as aulas presenciais voltarem, vamos continuar construindo conhecimento juntos. Fico por aqui, nos vemos no próximo PET. Tchau!